A gente chegou a esse marco Cara, ela tá na batalha de live, eu sabendo que eu tenho que coisar A gente chegou a essa meta que eu tanto almejava Isso, gente, isso é graças a vocês Graças a vocês que estão aqui me acompanhando Lá no início eu fazia live pra duas pessoas Duas, três pessoas, entendeu? Lá no início eu só fazia live pra esse total de pessoas E aí eu tive que começar com esse perfil do zero E fui tendo paciência Aquelas três pessoas falavam assim Ó, você ainda vai chegar longe Você vai chegar longe E eu fui com a cara e a coragem, eu fui tentando E aí eu, ao começar a fazer live, meu celular deu problema Meu celular pifou, um celular que eu tinha comprado No ano passado eu tinha dado a metade das minhas economias nesse celular E eu chorei, chorei muito Muito E aí a minha irmã, ela me cediu o celular dela pra eu fazer live Fazer live à tarde, ela deixava o celular que eu fazia live à tarde e à noite Não consegui bater a meta no primeiro mês E aí Deus preparou um celular que eu não imaginava que eu ia ter Um dos celulares mais atuais E aí eu fui e comprei um dos celulares mais atuais E isso foi embora a metade do meu dinheiro A metade das minhas economias, né? Pra quem não sabe eu trabalho na área da educação, sou professora E aí quando a gente é professora, gente Oi Matheus Já já respondo todos vocês quando a gente é professora A gente vai economizando de pouquinho em pouquinho Né? De pouquinho em pouquinho Porque a gente tem que Ah, o professor gasta muito com a profissão E aí eu fiquei péssima chorando Meu celular não tinha jeito Eu mandava pra todo mundo E o celular Aparecia direto Problemas diferentes E aí eu falei assim Eu Poxa pai O problema do celular é os mil contos de prejuízo E aí o pai falou assim Ué, tu tem dinheiro? Compre outro celular novo Em vez de coisar, compre o celular novo E aí É, apareceu E aí apareceu o propósito da loja Onde eu tinha mandado consertar meu celular E aí eu adquiri o celular novo com eles Com essa loja Tá tendo atraso E gente Tudo acontece por alguma razão na nossa vida Tudo, 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 tudo acontece por alguma razão na nossa vida Cara, eu tenho batalha oficial Mas a mina tá na batalha de lives Essa tal de Amanda É, tá tendo atraso Até hoje Boa noite, Rafael E tudo acontece por alguma razão Então a gente... Tá atrasado o áudio? Alô, ainda tá atrasado? Então valeu só, meu dedo Ué, gente Ah, eu não posso fechar a live agora Eu não sei se é a internet Eu já fui mais humilde Juscema, mas eu continuo sendo humilde Você nem me abraçou Eu acho que você nem me conhece Ei, pera Eu estou rodeada de alguém? Oi, Paulinho Como assim rodeado de alguém? Fernando, boa noite I'm from Brazil Oi, Matheus Cara, eu não posso desligar essa live agora Tem um bocado de gente Oi, Paulinho Nossa, gente É a internet da padaria que tá desse jeito Paulinho, eu tô melhor Hoje foi dia de encerrar um ciclo Pra começar outro Eu mal encerrei um ciclo Já tem uma pessoa dizendo assim Eu quero te conhecer Ah, meu filho Paciência, entendeu? Uma pessoa do passado Eu quero te conhecer Eu, ah, de novo Oh, meu Deus Lá vai eu de novo Yossi Obrigada pelas rositas Tô aí Thank you Eu tenho que fazer uma batalha com a moça Não sai dessa batalha de lives, cara Vou olhar mais tarde Hai, Tokini É isso? Oi, Igor Doni, eu vou tomar juízo Como é que toma? Qual o sabor de tomar juízo? Acho que tem batalha, gente Alguém vai na live dessa tal de Amanda? Não vai estar adiantada É porque eu falo rápido É Amanda ou live? Eu acho que é Porque ela tem que fazer a batalha comigo, cara E até agora Ela não desocupou Doni Pois é, eu tenho que fazer a batalha com ela, cara Ela tem que vir antes que saiam todos os presenteados, entendeu? Vai lá, Doni Vai avisar pra ela Que eu tô aguardando por ela É Amanda on live Acho que é Obrigada por estarem me abraçando Amiga, é porque eu tenho que fazer essa batalha com ela, entendeu? Toi, Kine Thank you very much Vai, vai Very much Thank you very much Very much Vai, vai, vai Desculpa 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 Eita Desculpa Desculpa